A administração de São Carlos inaugurou a nova base avançada da guarda Edélcio Leme de Almeida. O local que abrigava o antigo velório da cidade recebeu investimento de 150 mil reais e agora conta com uma central de informática onde a população pode usar o prédio para registrar boletins de ocorrência online além de toda a central de monitoramento do município. A base funciona 24 horas e deve aumentar a segurança ao redor do cemitério. A gente precisava construir uma sede avançada para a guarda municipal. Agora eu pedi para que essa sede fosse feita aqui ao lado do velório para inibir um pouco a circulação de nóia aqui nessa praça. A gente consiga aí ter uma melhor condição de segurança dentro do local do velório para que as pessoas façam a visita aos seus entes queridos. Ela vai ser um posto 24 horas, ela vai servir também para fazer boletins eletrônicos de ocorrência, isso ajuda o plantão policial. E nós teremos aqui um centro de treinamento virtual com a guarda municipal e toda a central de monitoramento de alarmes e monitoramento da cidade fica lá nessa base.